Vivo triste no mundo chorando Sempre recordando de um grande amor Repartiu, foi-se embora pra sempre Deixando somente saudade e dor Ai, 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 como sofro Tristes são os dias meus Minhas noites são vazias Porque meu amor morreu Eu não sei o que faço na vida Sem minha querida de vá padecer É bem triste esta minha sorte Prefiro a morte pra não mais sofrer Ai, 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 como sofro Tristes são os dias meus Minhas noites são vazias Porque meu amor morreu Minhas noites são vazias 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 Minhas noites são vazias